Relativamente à primeira questão, os temas, acho que são, abordaram-se praticamente todos os temas que são importantes e que são mais polémicos do nosso negócio, acho que as pessoas que estiveram aqui a assistir, a maior parte devem ter ficado mais esclarecidas sobre esses temas. Relativamente ao negócio, eu continuo a achar que o negócio de pneus é um bom negócio desde que se faça alguma regulamentação, da qual eu fiz referência, dei o exemplo dos alvarás das farmácias, pode ser um pouco chocante, mas acho que sim, acho que tem que haver alguma regulamentação, não podem abrir casas de pneus que não abrem de uma forma perfeitamente disparatada e sobretudo uma coisa que eu não disse ali, mas que digo aqui, para toda a gente dos pneus criem hábitos de gestão. Eu creio que um dos problemas é que não há bons hábitos de gestão e depois isso origina que haja problemas no negócio e de uma forma geral. O balanço é extremamente positivo, estas iniciativas são sempre de louvar, daí que eu aceitei de bom grado o convite que me foi endereçado e as temáticas que foram aqui abordadas, estaríamos aqui ainda mais tempo de volta delas, digamos. Foram muito importantes, foram pertinentes, mais haveriam de ter. Como bem dizia um dos intervenientes, estaríamos aqui um dia inteiro e de certeza que não daríamos volta a todas as questões. Relativamente à situação do mercado em si, isso ainda vale a pena. Eu penso que sim, é um mercado extremamente aliciante, possivelmente por ser um mercado extremamente aguerrido e desafiante é que vale a pena apostar nele. Há uma temática que não foi aqui abordada, penso que numa próxima será, que é a chamada carta profissional para as pessoas que estão num negócio dos pneus, haver da mesma maneira que há nas oficinas de GPL ou num instalador de eletricidade, tem que ter uma carta profissional, tem que ter alguém que o valida em termos técnicos, que consegue fazer bem feito aquilo que faz. Eu penso que será uma medida extremamente importante num futuro para que esta área de negócio que envolve muito, muito a economia e que dá emprego a muita gente também, seja mais credível. Eu penso que estamos numa altura em que valerá a pena apostar nessa área, que é na formação e na credibilização da formação das pessoas. Estes debates são sempre muito interessantes porque é importante nós debatermos o setor. O setor atravessa um período de grandes mudanças, de mudanças muito rápidas e importa que todos os intervenientes falem cada vez mais e comuniquem cada vez mais uns com os outros e que troquem ideias sobre o futuro do negócio. O negócio, como disse anteriormente, tem mudado de forma radical, de forma muito rápida e portanto é benéfico e é de louvar estes encontros e estes debates para que daqui nasçam caminhos alternativos e caminhos diferentes no sentido de todos melhorarmos a rentabilidade deste que é o nosso negócio e que no fim do mês é deste negócio que sai a felicidade das nossas famílias e de todos os que nos rodeiam e finalmente dos consumidores finais a quem destinamos os nossos produtos.